Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo. Quer morar nessa casa? Se inscreva. Ativa o sininho. E pra os que já moram nessa casa, meus amores, meus seguimores, um abraço bem apertado. Obrigado, gente, obrigado. A gente tem que começar já com esse humor, que o negócio hoje vai ser brabo, viu? Bem, eu gostaria de pedir a vocês aquela gratidão. E, depois da gratidão, o quê? Compartilha, 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 compartilha! Nosso tópico de hoje é... Vocês estão com saudade dos nasses, né? Porque só tá aparecendo lá no inbox. Jane, fale mais alguma coisa sobre o nasse. Hoje, como viver, como suportar, como maturar, como tolerar, administrar. A convivência com narcisista e pessoas tóxicas, que nós consideramos na psicologia como pessoas difíceis de interação, requer cuidado e estratégias específicas. Interagir, conviver, viver com pessoas de personalidade difíceis, como narcisista, e como todos os tóxicos, borderline, etc, etc, etc. Na maioria das vezes é frustra, essa é a palavra. E, em algumas vezes, nos deixa enfurecidos. Porém, é possível a gente aprender... Indivíduos, gente, eu não tô diminuindo a pessoa. É porque é uma forma da gente falar de várias pessoas ao mesmo tempo. A gente usa alguns termos que, em português, os termos são meio diferentes daqui, né? Então, eu vou aqui explicar pra vocês detalhadamente o que é uma personalidade de pessoas difíceis, ok? Pra vocês saberem o que são pessoas difíceis. Seja ela narcisista, seja ela controladora, seja ela manipuladora, seja ela borderline, seja ela sociopata, não importa. São pessoas de temperamentos difíceis. Chamar essas pessoas de difíceis é como fazer um elogio. E vocês que vivem com uma delas, vocês sabem muito bem do que é que eu tô falando. Então, usar o adjetivo difícil pra essas pessoas é como se a gente estivesse chamando eles de coisas doces, né? Coisinhas maravilhosas, nasce os nossos queridinhos. Coisinhas maravilhosas, é usar um termo difícil, é a gente usar um termo educadamente gentil. Por quê? Porque na literatura da psicologia, essas pessoas são chamadas de tóxicas. E tóxico, vocês sabem, debilita, né? Normalmente, essas pessoas que são consideradas difíceis, Elas apresentam um padrão de interação, um padrão de interação social desafiadora. Acho que todo mundo sabe o que é interação, né, gente? Interação é você interagir, é você se comunicar com outra pessoa que você vive, que você trabalha. Então, a interação, o padrão de interação social dessas pessoas consideradas difíceis, é desafiador. Essas pessoas são o que nós chamamos, no campo da saúde mental, né? Os profissionais de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja enfermeiros, Pessoas que trabalham no campo de saúde mental, nós chamamos essas pessoas de portadores de transtorno da personalidade. Entendam uma coisa, todos os dez transtornos de personalidade, eles têm características em comum. E a característica em comum que todos eles têm, são pessoas rígidas, insalubres, pode ser qualquer transtorno de personalidade. Eles são rígidos, insalubres no pensamento e no comportamento, funcionamento e comportamento, que causam problemas significativos nos relacionamentos, muitas limitações. Quando o adolescente, quando o jovem, eles têm problemas na vida escolar e na vida profissional. Essas pessoas consideradas difíceis, eles têm problemas na adolescência até o início da vida adulta. Aí já começa a se perceber como essas pessoas vão se comportar a partir daí. Embora não se tenha uma causa definida sobre esses transtornos, O que se tem observado nos estudos e nas pesquisas, é que esses indivíduos tiveram interações de relacionamentos familiares desfuncionais. Isso é fato. Isso não quer dizer que seja única e exclusivamente a desfuncionalidade em alguma área familiar, quando eles eram crianças, que desencadeou esse transtorno. Mas uma das causas, entre outras causas, é a desfuncionalidade familiar. Seja cuidadores, seja co-criadores, no caso de padrasto, de madrasta, de tio, de tia, às vezes a criança vai viver na casa da tia, na casa do avô, na casa da avó, que a gente considera co-criadores ou cuidadores. Então, alguma coisa desfuncional nessa criação, da infância até a adolescência, alguma coisa aconteceu. E aí, na adolescência e na fase do início da vida adulta, começam a aparecer os problemas. Personalidade perturbada, eles não fornecem nenhum tipo de limite nem de controle suficiente para impedir esse tipo de comportamento. A maioria das pessoas difíceis, elas não sabem que elas são portadoras de um transtorno de personalidade ou distúrbio, né? Tem gente, tem países que se chama de distúrbio, tem países que se chama de transtorno. A extensão, a extensão da defesa psicológica rígida deles, e quem convive sabe muito bem, impede que eles, que esses indivíduos tenham, tanto faz-se homem como mulher, viu gente? Fazem com que esses indivíduos não tenham autoconsciência. A extensão das defesas rígidas psicológicas impede que esses indivíduos tenham autoconsciência. Tenham autoconsciência significativas. E como essas pessoas, de comportamento e personalidade desordenadas, não têm autoconsciência, então, quando as coisas dão erradas, automaticamente eles olham para as outras pessoas e dizem que a culpa é delas. Eles não têm a capacidade de assumirem seus erros. Eles não têm capacidade de assumirem total responsabilidade pelos seus atos e pelo seu comportamento desordenado. De modo que se relacionar afetivamente, intimamente com esses indivíduos, afetam negativamente a vida de qualquer pessoa. Embora seja difícil interagir com pessoas de personalidade difícil, né? Ou narcisista, ou borderline, ou sociopata, ou qualquer tóxico. É possível a gente conseguir uma forma de interagir com elas com menos ansiedade, com menos frustração e com menos raiva. Porque, em interagir com essas pessoas, nós temos crise de raiva extrema e desnecessárias. Porque numa convivência saudável, ninguém passa por isso. Ter estratégias para evitar discussões com esses indivíduos é crucial para a sobrevivência de quem vive com eles. Nós, psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que convivem no campo de pesquisa e que trabalham com esses indivíduos, todos nós temos um lema. Para você sobreviver a um narcisista, a um sociopata, a um borderline e outras pessoas tóxicas, é necessário você entender o que eu vou falar aqui. Quando a gente faz terapia, a gente ensina as pessoas para analisarem, pensarem, processarem essa frase que eu vou falar aqui agora. Nunca discuta com alguém que acredita nas suas próprias mentiras. Porque narcisista, sociopata, borderline e qualquer pessoa que tem transtorno de personalidade, qualquer pessoa que é gentilmente considerada difícil, essas pessoas, uma das características dessas personalidades é a mentira. Só que não é para a gente que eles mentem. Eles mentem para eles mesmos e eles acreditam nas mentiras que eles botam na cabeça deles. Tipo, esses indivíduos, eles se recusam a honrar as convenções sociais mais básicas que existem. Quais são as convenções sociais mais básicas que existem? Alguém aí está lembrado? A primeira é respeito. A segunda é justiça. Então, eles não honram essas duas coisas. Porque para você conviver com alguém, você tem que honrar essas convenções sociais. Que foram para isso que elas foram criadas. Para se viver em harmonia. Mas essas pessoas não, eles não entendem o que é isso. As pessoas difíceis, elas mentem para si próprias. Elas dizem para elas mesmas que elas nunca erraram e estão sempre certas. E que os outros é que são errados e que fazem as coisas erradas. Elas dizem para si próprias que julgar os outros é uma ação justificada. Então, eles vivem julgando todo mundo. Mas não querem ser julgados. Porque eles dizem que eles têm esse direito de julgar. Eles dizem para elas mesmas, elas dizem para elas mesmas que elas são pessoas confiáveis. Imagina só. Mas que você não. Você não é confiável. Mas eles são. Que é o que eles dizem. Então, eles mentem para eles. Eles se colocam qualidades que uma pessoa normal. Por exemplo, eu, vocês, as nossas qualidades são as outras pessoas que veem. São as outras pessoas que dizem. Mas as pessoas gentilmente difíceis, narcisistas, sociopatas, borderline, etc, etc, etc. Eles mesmos é que dão as qualidades a eles. Tá bom? Agora, imagine se você tem algum argumento com essas pessoas. É impossível, gente. É impossível. Então, quando você se sentir insultado, provocado por um narcisista ou uma narcisista. Então, tenha um diálogo interno com você mesmo. Mas é um diálogo interno positivo. Pense com você. Essa pessoa acredita nas próprias mentiras. Por isso, eu não vou me abalar com isso. Mas é você falando para você. Essa pessoa acha que ela está acima de qualquer outra. Então, essa pessoa não vai me afetar. Nada do que ela diz vai me afetar. Porque o que ela está dizendo é uma mentira. Mas não é mentira para eles. Vocês estão me entendendo? Eles acreditam que do jeito que eles são, é verdadeiro. É a única forma de ser. Por isso, por isso que eles não aceitam a forma que você é. Vocês estão entendendo, né? As razões por que você, que está com as suas faculdades mentais normais, consideradas normais, não devem entrar em conflito com esse tipo de pessoa. Porque, como é que você vai entrar em conflito? Como é que você vai discutir com uma pessoa que acredita nas suas próprias mentiras? Me responda. Me responda se você vai ter algum sucesso com essa pessoa. Não vai, gente. Não vai. Ela seguiu narcisista, sociopata, borderline, tria de negra. Essas pessoas seguiam pelo manual que elas criaram dentro da cabeça delas. Presta atenção no que eu estou falando. Isso não só sou eu que falo. São todos os psicólogos que trabalham com esse tipo de pessoas. São todos os psiquiatras. Presta atenção. Elas se guiam na vida por um manual diferente do nosso. Pelo manual totalmente perturbado. Então, aceite, coloque na sua cabeça. Você nunca vencerá um narcisista. Se você quiser preservar sua saúde, sua sanidade mental, seu bem-estar e o seu equilíbrio emocional. O mundo mental de um narcisista, de um sociopata, de uma tria de negra, de um borderline, de qualquer pessoa considerada difícil, de qualquer pessoa tóxica, não é nem amigável e nem confiável. Eles têm reações que podem nos surpreender de uma forma muito desagradável. Essas pessoas, elas são predatórias. Essas pessoas, elas são predatórias. Elas são competitivas. E elas têm características muito fortes de inveja e de raiva. Para o narcisista e esses outros que eu já citei, todo mundo para ele é um oponente. Ele está sempre competindo com o outro. Todo mundo para um narcisista é inimigo dele. Então, as interações sociais com esse tipo de indivíduos são tipicamente frustrantes. Pensas, quando um narcisista te convida para ir em algum lugar, em algum evento social, em um restaurante, visitar alguém, qualquer coisa, é simplesmente desesperador. Eles veem as interações sociais como uma competição. Para eles, as interações sociais têm que ter um vencedor. E quem é o vencedor? Eles ou elas. Eles são obcecados por estarem certos, corretos. Mas não é com a verdade. É com as mentiras que eles colocam dentro da mente deles. Eles têm medo de serem expostos publicamente aos seus erros, às suas falhas, às suas fraquezas. Eles se desesperam. Eles são capazes de cometer um crime de morte. Se eles perceberem que alguém vai expor eles a esse tipo de coisa. Vai expor as falhas deles. Os erros deles. Porque nós, que somos normais, se alguém expor nossos erros, nossas falhas, a gente vai pedir desculpa, vai pedir perdão, vai se corrigir. Mas o narcisista, o sociopata ou qualquer outro difícil não vai fazer isso, não. Ele é capaz de querer eliminar você para que você não exponha as verdades sobre eles. Então, essas pessoas são o quê? Não são só difíceis. Elas são perigosas. Então, vocês já perceberam que esse tipo de pessoa, quando entra em um conflito, obrigatoriamente eles têm que sair vencedores. Porque perder ou alguém dizer a verdade para eles, isso para eles é uma ofensa que não tem tamanho. E eles vão se vingar. Então, as convicções deles é que tem que prevalecer. E nunca há verdade. Tá bom? Então, presta atenção. Você nunca ganhará de alguém que acredita nas suas próprias mentiras. Não tem diálogo. Não tem conversa. Não tem interação. Você nunca vai ganhar de alguém que cuja autoestima depende inteiramente do resultado do conflito. Porque se em um conflito ele não sair 100% vencedor, ele ou ela, eles vão se fazer de vítima para encontrar uma estratégia para mais tarde te desmascarar. Mas com as mentiras deles, não com a verdade. Então, se você quer preservar a sua sanidade mental, evite conflito, evite discussão com esse tipo de pessoa. Essas pessoas nunca terão relacionamentos a longo prazo. Essas pessoas nunca terão um relacionamento saudável. Viver com um narcisista ou qualquer outra pessoa de personalidade difícil é a mesma coisa de viver numa prisão. Porque viver com eles é uma espécie de prisão. O fato é que por eles viverem socialmente, eles trabalham, eles fazem sexo, eles comem, eles viajam, eles fazem tudo o que qualquer pessoa normal faz. Então, por eles terem a capacidade de administrar a vida deles, eles também têm relacionamentos íntimos. Nada impede que eles não tenham. Eles são fisicamente saudáveis, mas coloquem na cabecinha de vocês. Relacionamento com narcisista, borderline, sociopata ou qualquer outro tipo de pessoa difícil, normalmente é desesperador. Por que essas pessoas são pessoas conflitantes e vazias? E os relacionamentos também são assim, conflitantes e vazios. O narcisista, o sociopata, o borderline e outras pessoas difíceis, eles se comportam no relacionamento íntimos como se estivesse fazendo um negócio. E quando você faz um negócio, você faz sem emoção. Então, os relacionamentos com narcisista são sem emoção, sem apegos reais, apenas o resultado que ele quer. Ou seja, você servi-lo da maneira que eles querem, em todos os aspectos. Entenderam agora? Então, para o narcisista, para o sociopata, para a borderline e para outro tipo de pessoas difíceis, relacionamento íntimo para eles é um negócio. Não tem emoção e não tem apego real. Para viver razoavelmente com essas pessoas, o seu poder, um pouco de tranquilidade que você está pretendendo ter, reside na sua capacidade de se manter calmo. E eu te pergunto, quem tem sangue de barata, para ficar calmo o tempo todo com uma pessoa provocando, insultando, mas é assim que você encontra um pouco de paz. É você se manter calmo. E para isso, eu vou ensinar, aliás, eu não vou ensinar, eu vou relembrar vocês, porque eu já ensinei três vezes. Essa é a quarta vez que eu ensino a vocês essa dinâmica da terapia CBT, que no Brasil é chamada de TCC, que é o tipo de terapia que eu trabalho. Como elas não têm ideia de que o comportamento delas, como elas não têm ideia do que está acontecendo emocionalmente com elas, porque elas não têm autoconsciência, elas são extremamente infelizes, constantemente infelizes e de mau humor, e constantemente elas tentam fazer as pessoas ao seu redor terem os mesmos sentimentos que estão dentro deles. Ser infelizes, ter mau humor e viver eternamente em conflito. Porque o narcisista, o sociopata, o borderline, o tria de negra, eles são pessoas negativas, infelizes, e eles não sabem viver diferente, eles não têm autoconsciência, eles não exercem as convenções sociais mais básicas que existem, que é o respeito pelo outro, e a compaixão da justiça. Eles não têm esses sentimentos. Então, quando elas tentarem envolver você em um conflito, vou falar aqui uma palavra que vocês jovens falam, quando eles tentarem envolver vocês na vibe deles. Usem essa técnica da terapia CBT, pelo amor de Deus, é a quarta vez que eu ensino a vocês. É o quarto vídeo que eu falo dessa técnica, que é distração mental. A pessoa está lá, te insultando, te provocando, te xingando, te colocando abaixo da sola do sapato deles, e você está ali, na sua calma, fazendo sabe o quê? Uma listinha, várias listinhas nos seus pensamentos. Você começa a fazer a lista das coisas que você vai fazer no dia seguinte? As coisas que você vai organizar dentro de casa, a pessoa está lá te insultando e você está pensando, eu tenho que mudar aquela planta de lugar, eu tenho que trocar as... Em pensamento. Ele está pensando que você está escutando ele, e eles estão esperando a reação de vocês. Mas aí vocês ficam pensando, fazendo a listinha do pensamento, isso se chama distração mental. Vocês ficam pensando, eu vou viajar tal dia, eu vou pra casa da minha mãe, eu vou pra casa da minha avó, que presente eu vou comprar, fulano vai fazer aniversário no mês que vem, na semana que vem eu tenho que comprar um presente, e você vai distrair na sua mente. E a pessoa, quando botar tudo pra fora do negativo, você não teve reação, você não teve estresse, seu nervo vagos está tranquilo, não inflamou, você não adquiriu citocinas, e você vai sobreviver dessa vez. Então, toda vez que o narcisista, sociopata, borderline, qualquer pessoa difícil e tóxica provocar você, use as técnicas de terapia CBT. Distração mental. Você começa a fazer listinha dentro da sua mente. Nunca deixe ele perceber, pra ele não se sentir ofendido, né? Ele ou ela, né? Porque eles sempre tentam puxar a gente pra negatividade deles, né? Pra um conflito. E quando você começar a perceber essa dinâmica dele, você usa a sua distração mental, tá? Você pensa em um programa que você assistiu, mas o ideal é fazer listinha. Uma coisa que você vai fazer, que vai te animar, tá? Mudar os móveis de lugar, você começa a pensar ali, começa a imaginar, tirar um móvel do lugar, botar em outro, mudar uma planta de lugar, né? Comprar uma planta nova e mexer no jardim. Você vai criando várias listinhas dentro da sua mente. Até a pessoa desabafar o que tem, a negatividade deles, que eles não aguentam dentro deles. Aniversário do cachorro, do gato, qualquer coisa, qualquer coisa, você vai distrair a sua mente, tá? Você vai usar a técnica distração mental. Porque elas fazem tudo pra frustrar a gente, pra destruir o dia da gente, o mês, o ano, tudo. A pessoa, gente, é um negócio difícil mesmo, tá? Elas têm dificuldade de se relacionar de uma forma pró-eficiente, de uma forma pró-saudável. Então, é irrealista você viver com uma pessoa dessa e não se frustrar. Mas, usar a distração mental vai evitar uma frustração momentânea. Até você se organizar e ver o que é que você quer viver, fazer da sua vida. Porque se você descobriu que vive com uma pessoa dessa, toma atitude. E o nome dessa atitude é Salve-se. Que a pessoa é difícil, a pessoa é difícil. E essa palavra difícil, pra essas pessoas, é um carioso, e gentil, adjetivo. Então, esse foi nosso bate-papo de hoje. Como conviver com pessoas difíceis, como são as personalidades, os modos operandes, a forma como eles agem e nos provocam o tempo inteiro. Então, bye!